Povo do Cast FC, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Ó, tá chegando a hora das torcidas começarem a comemorar acesso, volta a Série A do Campeonato Brasileiro para os times que já estiveram lá e até acessos inéditos, hein? Tá chegando a hora. A gente vai mostrar toda a situação desta rodada, faltando quatro para o fim. Esta rodada já deve definir a primeira volta, o primeiro acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Eu só te peço para que você se inscreva aqui no nosso canal. Dá essa moral para a gente, dá essa confiança. Estamos sempre produzindo conteúdo. Aqui o lema é conteúdo de qualidade feito com muita responsabilidade. Então você que está aí, se inscreve no Cast FC, ativa o sininho para não perder nada e deixa bastante like nesse vídeo para que ele chegue para muita gente. Indica também nosso conteúdo, copia o link, joga nas suas redes sociais, joga nos teus grupos de WhatsApp, pede para a galera chegar e desde já te agradeço. Bom, estamos a quatro rodadas do fim, né? Essa rodada começa neste sábado e vai até a semana que vem, né? A rodada 35 começa neste sábado e termina apenas na terça-feira da semana que vem. Haja jogo, meu amigo! E os jogos em dias assim espaçados, né? Vamos dar uma geral aqui. Na capa vocês já viram os confrontos e a gente vai dar uma geral aqui a respeito deles, das possibilidades que cercam cada confronto. Primeiro de tudo, a gente precisa mostrar como está a situação de momento. 62 para o Santos, 60 para o Novo Horizontino, Esporte 59, Mirasol 59 e Ceará 54. Para mim aí já parou, tá? O Vila Nova não tem mais condições de chegar. Não estou olhando nem aproveitamento, mas pontuação. Tem 12 pontos em disputa. Matematicamente é possível para o Vila, mas o desempenho do Vila realmente não vem dando essa credibilidade para o time. Em termos de pontuação, esses dados são do site da UFMG, do site de probabilidades e estatísticas, 62 pontos, você tem 62% de possibilidade. 63 pontos, 82%, quase 83% de possibilidade. 64 pontos, 93%, quase 94% de probabilidade de estar na Série A se fizer 64 pontos. 65, 99%. 66 aí já é o céu, né? 66, 67 pontos já está garantido. 100% só com 67, mas com 65 e até 64 a gente já crava um time voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, gente, diante desta rodada, dos jogos que a gente teremos, o primeiro time a subir para a Série A deve ser o Santos. O Santos vem fazendo um campeonato bacana, deu uma oscilada, o que é normal, mas deve confirmar diante do Vila Nova a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Classificação como mandante. O Santos recebe o Vila Nova na Vila Belmiro. O Santos é o quinto melhor mandante, perdeu apenas duas partidas em casa, tem 11 vitórias e 4 empates em 17 jogos, o Peixe. O Santos joga em casa com o Vila Nova e, repito, deve confirmar a volta à Série A. Basta vencer porque chega a 65 pontos e aí vai para aquele percentual que eu mostrei, 99%. Também neste sábado tem Chape e Novo Horizontino. Esse jogo a gente vai falar já já, mostrando a classificação enquanto visitante. Você vê que como mandante, a Chapecoense não aparece aqui nessa página, nesse G11, porque a Chape é a pior mandante da Série B. Apesar de com o Dal Pozo, novo técnico que assumiu, ter um aproveitamento muito bom, algo em torno de 70%, 75%, mas em casa é um time que não consegue ir bem. Quem joga como mandante também é o Ceará, que está na briga, joga contra o Havaí. Para mim é o último time que está brigando, o Ceará está em terceiro lugar como mandante, duas derrotas, três empates e 12 vitórias. Ou seja, o Ceará deve confirmar a vitória em cima do Havaí neste domingo. Na segunda-feira teremos Operário e Esporte. O Operário em casa, como vocês estão vendo aí, é o 11º colocado. Já perdeu três, empatou cinco, venceu nove. Não é um time, é um time que fez bastante pontos, mas não é um time invencível em casa, não é um time que realmente faz valer o mando de campo sempre. Mirassol e Curitiba, fechando a rodada na terça-feira, é outro jogo que interessa. O Mirassol tem uma melhor campanha como mandante, 12 vitórias, quatro empates e só uma derrota. Vamos passar aqui para a tela de visitantes. E aí vamos nos ater à tela de visitantes. A Esporte, que joga contra o Operário fora, e a Novo Horizontino, também que joga contra o Operário fora. O Esporte é o terceiro melhor mandante. Perdeu cinco partidas, empatou seis e venceu cinco. O Novo Horizontino é o segundo melhor visitante. Aliás, visitante, tá? Os dois. Sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Ou seja, são equipes que dão trabalho. A gente não viu isso no Esporte jogando fora de casa contra o América, mas o América é um adversário difícil, é um adversário complicado jogando na Independência. Tá invicto na temporada 2024. Então, assim, um tropeço contra o América, a gente não pode considerar algo anormal, tá, gente? E ainda mais jogando na Independência. É um tropeço normal. O Esporte não jogou bem, jogou muito abaixo. O Novo Horizontino venceu o Guarani fora de casa por 2x0 com tranquilidade, não tomou susto, não teve aperreio, não teve preocupação. Passou pelo Guarani e conquistou a segunda colocação, empurrando o Esporte para o terceiro lugar. Então, tudo que a gente está vendo aí, em relação a essa classificação de visitante, é que os dois times darão muito trabalho em relação a essas outras equipes. Então, gente, o que se desenha nesse final de semana é que Santos deve ser o primeiro a confirmar realmente a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos que faz uma campanha bem consistente, primeiro colocado, vai chegar, se vencer, a 65. Novo Horizontino com o Chape é um jogo duríssimo. A Chape tem um aproveitamento muito bom em casa, é péssima, mas nos últimos 10 jogos tem um aproveitamento de 60%, então vai vender caro aí qualquer resultado para o Novo. E o Ceará contra o Havaí, é muito provável que o Ceará vença. Além do Esporte com o Operário, eu também apostaria numa vitória do Esporte contra o Operário. Acho que o Operário não é um time consistente e irregular. É um time bastante irregular. Mirassol e Coritiba aí também é jogo grande, com a vantagem para o Mirassol, porque tem um objetivo muito claro. Coritiba tem 50 pontos, não chega a lugar nenhum mais. Chega a 62 pontos e não dá para acreditar que um time com 62 vai se classificar para a Série A. Gente, falar para vocês da bete nacional, a bete dos brasileiros, é a bete que está com o Cast FC. Na descrição desse vídeo tem um link, você clica, se cadastra para ter acesso à melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. Estou falando dela, a bete nacional, a queridinha dos brasileiros. Lembrando, jogo para maiores de 18 anos. Jogue sempre com muita responsabilidade. Obrigado, meu povo. Valeu, até a próxima. Tchau!